Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui na XPO Logistics, na cidade de St. Louis, Missouri e daqui a gente vai para uma cidade em Iowa. Então a viagem de hoje é curtinha, a gente tem que entregar essa carga ainda hoje, estamos pegando ela aqui agora por volta do meio-dia e no caminho a gente vai mostrar tudo para vocês o nosso percurso. Já deixa aquela patada no like e se inscreve no canal. A carga do dia então pessoal são motores para John Deere, então a gente vai carregar aqui tornei uns 20 minutinhos, eles vão demorar, eles são bem rápidos aqui. A XPO Logistics é uma empresa bem grande aqui nos Estados Unidos que faz transporte de cargas. Eles também trabalham com bitrem e caminhõezinhos de day cab, então vocês podem ver que é uma empresa que faz transportes locais e também de estado para estado. O barracão deles é bem organizado, tudo separado por placas. Tem um escritório dos motoristas de caminhão e basicamente o que eles estão fazendo é tirar a carga de um dos caminhões deles para colocar no nosso. Assim que terminar aqui a gente já vai pegar nosso rumo para a estrada. Estamos carregados já e eu quero aí dar um salve super especial para o Edson Patrãozinho, que é um seguidor aqui do canal, muito especial. Olha lá Edson, nossa carga aí, motores para os tratores da John Deere e o Edson Patrãozinho uma vez presenteou a gente com mel, né não? Lembra que ele deu mel para a gente? Ah, o Edson Patrãozinho deu mel para nós, isso mesmo. Lá do mel lá do Paraná e a gente gostou muito, 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 foi nessa última ida que a gente fez aí para o Brasil. John Deere, beleza, essa daqui é a marca lá dos tratores que eu estou falando para vocês, ó. Engine Works, beleza? É o nome aí do equipamento que a gente tem, motores. E vamos com Deus. Foi amor! Os pisos às vezes não sempre devem ser desnivelados. É verdade. E aí nós temos que checar embaixo a fechadura aqui e em cima também. Quando o chão é desnivelado, acontece de a parte de baixo fechar e a de cima não. Então a gente tem que arrumar o caminhão para ir depois nos fechar. A gente está pegando estrada aqui na Rota 61, no estado de Missouri. Agora, exatamente, a gente está na cidade de Silex e a gente está indo sentido norte. Nosso estado de entrega, como eu falei para vocês, é o Iowa. Então a gente está indo sentido norte. Coladinho aqui com a gente está o estado de Illinois. A gente está bem pertinho da divisa, aqui na nossa direita. Então vamos lá, pessoal. Essa rotinha aí vai levar a gente até um bom pedaço. A gente tem setenta milhas aí pela frente. Só nessa rota aqui, ela é bem tranquila, bem calma e está bem de boa da gente dirigir. Aí no caminho a gente vai tentar, pessoal, tentar passar no mercado, que a gente tem que comprar algumas coisinhas. E aí vamos que vamos. Estamos de boa aí com o horário da nossa carga. Entrega às oito e vai dar tudo certo para a gente ir lá. Só não sei se o mercado vai dar tempo, mas se der, vocês vão ver aí no decorrer do nosso dia. Olha a plantação de milho aqui do lado, pessoal. Que linda. Linda, top demais. E do outro lado também, ó. Milho dos dois lados. Olha aí, ó. O que que é isso? Um circo. Um circo com foguete ali. Aí olha para a direita, olha para a direita, de uma direita. Olha, mulher, gente. Mulher na boleia. Aí sim, aí. Tchau, tchau. Vamos estacionar nosso poçante aqui no fundão do estacionamento do Walmart. A gente conseguiu dar uma parada aqui. Essa aqui eu nunca tinha visto, ó. Tem um monte de guarda-chuva aqui no supermercado e tem um monte de moeda que o pessoal tá jogando troco aqui em cima. Agora para que que é? final, não sei. Será que alguma campanha de doação? Estamos terminando aqui as nossas compras. Eloazinha aqui sempre ajudando a gente. Então a gente comprou, assim, água para a gente tomar. Tem água saborizada aqui também. A gente comprou arroz, que é tipo comida para a gente passar alguns dias, né. Frutas a gente comprou. Comprou pêssego, comprou legumes. Esses legumes aqui eles já vem prontos para comer, tudo limpinho e lavado, só cozinhar. Também comprei. Esse aqui é legal mostrar, ó. É uma pranchinha para passar no cabelo, só que esse aqui é para eu fazer caixinho, né. Paguei 10 dólares, pessoal. Bem mini, bem pequenininha, da Revlon. E aí as outras compras nossas estão aqui no carrinho, ó. E a gente vai mostrar para vocês a notinha. Aí compramos mais umas bolachas, espinafre, mais assim, coisa de alimentação, um pouquinho, um macarrão e um molho. E aí vamos lá, ó. Já deu 123. Ó, o Felipe vai pedir assistência. Aí lá em cima vai, era para ficar vermelho pelo menos. Aí ele pediu ajuda aqui. Aí acende a luzinha, daqui a pouco vem alguém ajudar a gente. A gente está aqui, ó, no Scan & Go. É a parte do mercado aqui que você passa as compras no Self Checkout, né. Então não tem caixa, não tem assistente. Aliás, tem o assistente aqui só para quando acontece algum problema. E os caixas normais com a atendente ali que passa as compras e coloca na sacolinha estão ali, ó. Eu achei bem legal esse lencinho lencinho umedecido aqui para bebês. Ele é só de água, não tem nenhum químico nele. E a gente preferiu para limpar a loazinha, né. É? Ah, é? Como é que é o negócio aí? O recibo vai sair aqui. E aí, ó, a gente vai mostrando para vocês toda vez que a gente fizer. Deu 183,24. E aqui foi de taxa do governo. Então deu 188,52. Aí toda vez que a gente vier no mercado a gente mostra para vocês. Assim vocês vão tendo uma noção de quanto que a gente gasta com o mercado, entendeu? Na estrada. No caso, para nós, né. Cada pessoa é diferente. Depende do tanto que você come fora e tudo. A gente que come mais no caminhão, esse é o nosso gasto. E vocês vão tendo essa base, né. Porque muita gente pergunta para nós qual é o custo de viver no caminhão nessa parte aí de alimentação. Então a gente sempre vai fazer junto com vocês sobre esses gastos de mercado. e lá no Facebook também, pessoal, tem a live dessa compra que a gente fez hoje e a gente escolhendo os itens. Quem quiser dar uma olhadinha na live, já vai lá na página do Face Loira na Estrada para ver a gente escolhendo as compras do dia. Vocês viram aí? Nós fizemos a hora da compra. Agora é a hora de arrumar espaço para guardar tudo isso, né. Verdade. Não, mas eu sou muito boa em arrumar espaço para ir. É verdade. Nossa, a Carol fazia milagre. Eu pego uns espaços, assim, do além. Acho que eu montei muito Lego quando eu era pequena e eu consigo arrumar espaço para tudo. Não fica nada amontoado. É incrível. Vamos ver se vai conseguir agora de novo, ó. E tem bastante coisa que é o seguinte, eu não consigo passar daqui para lá. Então a Carol e a Neme fica ali. A Carol fica atrapalhando. Ah, né, Carol, não. A Neme fica atrapalhando e a Carol fica arrumando. Eu não sei quem arruma e quem atrapalha, mas a gente está se entendendo aqui, né. Balança fechada aí, pessoal. Vamos passar reto. A gente tem, ó, o Best Pass. E aí toda vez que nosso Best Pass apita, dá uma luzinha verde e faz um tipo de som, a gente passa reto. Se ele dá luzinha vermelha e apitar um pouquinho mais rápido, a gente tem que entrar. E se não apitar, a gente entra por via das dúvidas, entendeu? Olha só que lindo, pessoal. O sol que está aí, ó. Vamos curtir um pouco essa estrada e vamos lá. Olha lá, outra balançona lá do outro lado. Chegando aí, pessoal, no lugar da entrega. Olha lá. Já tem a placa da John Deere ali. Ali tem um Notice. Está vendo essa placa escrita em azul? Que é para a gente entrar ali com o papel da carga. Mas eles falaram que não é aqui. Mesmo assim, a gente tem que fazer a volta. Então, a gente vai dar uma ré aqui e entrar pela outra entrada que parecia não ser entrada de caminhões. Então, vamos lá. Nós temos que ver se nós estamos bons na ré aí, porque o espaço aqui é bem curto, como vocês estão vendo. E atrás, filma aqui, amor, para trás, ó. Não tem como a gente ir. Então, vamos... Vamos no miudinho aí no sapatinho. Vamos tentar colocar atrás ali, ó. Passar bem rente ao canteirão aí. Deixa eu deixar mais rente ainda o pneu. Agora eu começo a virar mais. Ó, ó. Virar tudo. E o negócio é eu não posso subir também na outra lá, ó. Filma ali, ó. Vamos lá. Tem que começar a virar o volante. E não pode bater aqui, ó, o motorista. Vai subir o meio fio. Vamos ver. Ó, até que não. Nossa, passou rente. Vai que vai, amor. Vai que vai. Ó que bonito aquela árvore ali. Que legal. Subiu bem pouquinho, mas não tem problema. Tá indo certinho lá. Vai dar de boa pra fazer a volta aí. Então, agora a gente chegou. O Felipe já tá indo lá pra levar o papel. Ô, motorista. Porta 5, motorista. Essa gatinha aqui, ó. É motorista, hein, gente. Vou abrir aqui. Ela já sabe até o que fazer. O Fredex vai dar um passeio aí enquanto o Felipe não vem. Vamos aguardar aí ele chegando pra gente ir estacionar nosso truck. Olha aí a nossa motoristinha. Reserva. Bom, o Felipe vai deixar o documento da carga dentro da carreta. A gente vai estacionar aqui num lugar bem apertado. Com bastante barra aí pra gente se localizar. E aí a gente deixa a prancheta inteira ali dos documentos. E aí sim, encosta aqui na doca e entrega essa carga. E aí 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 Olha lá, eles já estão preparando aí pra fazer o descarregamento na nossa porta. E aí Já ativaram a trava ali. Estou com o crachá aqui da John Leary, pessoal. Então Temos aí acesso à parte de descarregamento aqui dessa propriedade. Tem mais um Brutão aqui do nosso lado. Clássico, hein. Também fazendo descarregamento. O motorista agora foi dar uma volta que a gente viu ele aí passeando pelo pelo yard aqui, né. Pelo pátio da empresa. Olha só o quadradão aí dele. Olha que legal, hein. Bonito demais, 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 demais. Olha que legal que ele tem aqui, pessoal. Que diferente. Uau. Só um espacinho ali pra pra ventilar, né. Bem legal esse daí. Bem clássico. Olha só. Olha. Robusto aqui, ó. A roda dele. Muito top, pessoal. Olha o tamanho das buzinas. Esse aí gosta de buzinar, hein. Olha lá em cima também uma corneta. Caramba, gente. Esse daí é... É bruto, é bruto. Bem legal. Com certeza ele é veterano. Achei bem legal. O caminhão... O caminhãozão dele. Olha isso, gente. Olha esse flare aqui, ó. Que legal, hein. Outro Brutão aí, ó. Que entrou também pela porta errada. A gente tava exatamente aí agora há pouco. E a gente fez a ré e foi pro lado certo. Nós aqui nessa porta. O Peter Beauty quadradão ali na outra. Esse mano aqui vai ter que fazer a ré e voltar também. Vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez. Se confundiu também com as portas. Eu tô passeando com a Dona Eloazinha. Fala nisso. Como é que você tá? Como você tá? Como você tá? Como você tá? Como você tá indo até agora? Você tá feliz, bebê? Você tá feliz, bebê? Ai, gente. Dá um look no dentinho. Ó o bombeirinho, ó o bombeirinho. E olha quem chegou aqui no posto, pessoal. Uma picape levando um trailer aqui do quê, pessoal? Cavalos. Olha o cavalinho, gente. Ai, tá fazendo uma viagem, meu querido. Olha, gente. Vamos ver quantos tem. Tem um aqui. Ai, eu acho que só vai ter ele, hein? Ai, é estreitinha, né? A baia dele ali, ó. Porque assim ele não sente muito, né? O baque da estrada de se mexer pra lá e pra cá. E aí a própria bainha dele aqui segura ele do movimento aí do veículo. Gente, olha só. E cabe bastante, né? Ó, tem espaço pra um, dois, três, quatro, cinco, que é ele aqui, ó. Seis, sete cavalos aqui, pessoal, nessa carroceria. Uau. Ô, amigão. Olha lá, ele tá com comida ali, tá com feno ali no saco. Tadinho, gente. Ó lá. Não vou ali, senão vou assustar ele. Eu não quero assustar ele, que a viagem dele já não deve estar sendo aquelas coisas, né? E olha lá. Ah, o solzão. Que top, hein? E termina mais um vídeo aqui por hoje, pessoal. Entrega feita. Pegamos a carga. Entregamos a carga. Tudo no mesmo dia. Foi rapidinho. A gente só saiu de um estado. Foi pro outro. Saímos lá de Missouri. Fomos aqui pra Iowa. E agora estamos aqui no posto Loves, abastecendo o Brutão, pra deixar o truck zeradinho aí, com o tanque cheio, pra próxima etapa, pra próxima carga. Olha o sol descendo lá, pessoal. Que show, hein? Que massa. Bom, e é com essa vista aqui, desse pôr do sol maravilhoso aqui na cidade de Waterloo, que eu me despeço de vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixa a sua patada no like. Já deixa as suas notificações ativadas, assim você vai recebendo todas as notificações dos vídeos que a gente vai colocando. Um beijão grande pra vocês. E olha só que vista top que a gente tá tendo aqui pra fechar o dia. A gente tá colocando vídeos no canal de segunda a sexta-feira às 18h. E quando eu tenho tempo, eu coloco no final de semana pra vocês, tá bom? Siga lá no Instagram também, Loira na Estrada e Facebook. E até mais! Tchau!